Sinto a balada Minha calma Embriagada Minha alma Efeito da sua sedução Oh, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Oh, minha romântica senhora tentação Não deixe que eu venha sucumbir Neste vendaval de paixão Jamais pensei em minha vida Sentir tamanha emoção Será que o amor por ironia Eu merece a fantasia Vestida de obsessão A ti confesso que me apaixonei Será uma maldição? Não sei Acreditar é ou não É começar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Pra trás Acreditar é ou não É começar Jamais a vida foi Em frente você simplesmente não viu que ficou Pra trás Não sei se você me enganou Pois quando você tropeçou Com o tempo que passou Não viu que ele me carregava E a saudade me entregava Com a falta Com a falta imensa dor E eu que agora moro Nos braços da paz Ignoro o passado E hoje você me traz E eu que agora moro Nos braços da paz Ignoro o passado E hoje você me traz Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas com o ar Despertei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas com o ar Despertei Fosse mar do mar Eu naveguei Não encontrei O amor que eu sonhei Nos meus tempos de menino Porém menino sonha demais Menino sonha com coisas Que a gente cresce e não vê jamais Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas com o ar Despertei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas com o ar Despertei A vida que eu sonhei A vida que eu sonhei No tempo que eu era só Nada mais do que menino Menino pensando só No reino do amanhã Na deusa do avô maior Nas caminhadas em pedras Despertei No robo sem ter um nó Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas com o ar Despertei Todo menino é um rei Eu também já fui rei Mas com o ar Despertei Está faltando uma coisa em mim E é você amor Tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu vou parar no canto E me perguntar Se vai compensar Por esse branco que carrego E o medo que eu dou A esse amor Que está fazendo Tanta falta no meu mundo Vou me perguntar Está Está faltando uma coisa em mim E é você amor Tenho certeza sim Nossos momentos foram algo mais Sem eles hoje eu não tenho paz Eu não sou de aço Pois o laço forte Um convívio bom tem seu lugar E como a vida passa Me resta somente tomar A decisão De levantar O pano do meu barco E navegar Juntinhos Está faltando uma coisa em mim Juntos momentos foram algo mais Agradecer Agradecer Agradecer